hee Logo saiu já tu carro Falei de aprender uma lição e se desceu do carro quando eu desci. Oi Milo, tudo bom? Até lá. O que é a chave? O que é o começante ambulante ali? O que é o começante ambulante ali? O começante ambulante, ele pode ter ponto 5. Vamos lá trocar uma ideia com ele. Tu marcou ali 288, é isso? Ou é aqui na frente? É atrás da gente. É 288. É o começante ambulante. É o começante ambulante. Eu posso te ajudar? Nós definitivamente paramos essa oportunidade. Poder ter usado alguns novos alí mahdoll. Ok, está indo embora, não consegui esse restaurante. Ah, ficou maluco,ovor. Tem um jeito. Caralho! Delicado é que nem um touro em uma loja de louça! Ei lá! Quem é bosta nenhuma? Nem bar! Não quero! O que eu quero daqui, ô Bruno? Cara, o Molotov é bom! Esse livro ali é o que? Química. Ah! Ó, envasador é bom, porque ela diminui o custo do Molotov, pra fazer Molotov. É assim? Aham. Tire suas mãos de mim. Eu não venho... Não vem me dominar assim... Não vem me infectando assim... Você vai ser reivindicado. Ai, deixa um item de luxo pra trocar com ele... Ai meu Deus! Ai meu Deus! O diabo está me matando aqui! E vou pegar os contêineros. Sem contêineros. Mas eu sei muito bem onde estou... Mauh! Mauhh! Mauhh! Não tem mais nada pra pegar aqui! Opa! Não tem mais nada pra pegar aqui! Não tem mais gasolina aqui! Meu Deus Gil, esse carro aqui, eu tô com vergonha de sair com esse carro. Ah, vai, vai. A gente tá apertando aos poucos, Leidy. Até o final do ano ele fica vermelho. A gente tá cobrindo ele. Entendeu? O copo vermelho. Deixa eu vender esse troço pra tia. Onde é que tá a tia Lesa aqui pra me trocar com ela, caralho? Tá lá no fundo. Ó tia, tá querendo né? Luxo, luxo. Ah, essa antena é boa eu digo, você pegou aí, 170, não vende não. Coloca na base e equipa o rádio com ela. Vai te dar mais o custo avançado. Obaaa! Tem um outro que é melhor que isso querido. Primeiro está dois. Isso quer bem mais rápido. Eu quero encravar nele umas balas. Esse carro me lembra um dia jogando GTA. Pegava os carros da rua. 120 carros na garagem. Não pegava os carros. Você pegou as vives aqui na frente. Preguiça. Você não tem a mente criminosa aqui, nosso Deus. Me diz uma coisa. Digo. Lembra que você falou pra me remover? Está removido. Deve ter ganhado os itens, já ninguém viu. Eu até vi quando ganhei. Mas e agora? Ah, esse aqui é um espaço grande, né? O que que rola aqui? Você precisa de um líder construtor agora. Sniper Tower? Aham. Essa torre aí é um comando de rádio parecido com aquele que você já tem. Só que esse aí, o atirador está com uma ponta cinquenta. Aí ele vai conseguir derrubar o colossal. E esse slot aqui, Ogrinho? Não, não. Acho que não funciona. Demorou. Não sei. KDQ? Não sei. Esse é morto. Um sábado. Um sábado. Humm. E um sábado. Um sábado. Quando você tiver uma base de duas casas dessa aqui. Aí você promove o líder construtor e constrói essa torre. Depois você promove o líder comerciante. Pra poder receber itens. Aí vai vir um comerciante na sua base, pera poder fazer o tema. E ele vai faltar um tempo. Aí você vê o que você quer, o recurso que você quer. Se você quer combustível, se você quer remédio, você vai trazer. Você é meu, venha cá. Oh, não, não, não! Eles estão me tornando! Ele está me tornando. Ele vai pegar ele. Ele vai pegar ele. Ele vai pegar ele. A sorte que favorece os ousados é uma puta de uma mentira. Não tem nada aqui. O que está próximo? Como diria um amigo meu de longa data de RPG, eu não preciso ter sorte se eu não rolar o dado. Pode parecer cagão, mas não tem nada de mentira nessa afirmação. Ok! Tá, mas... essa... Um... 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 Eu preciso ir falar com o Texano maluco, eu terminei as três missões que eu marquei com ele. Hum... Ele está terminado de missão. Estou todo terminando. Olha só que ele está enclarado ali. Olha só que ele está negro para mim, para olhar aqui no chão. Ele ainda tem pouca coisa para pegar. Mano... Meu Deus do céu... Isso é bastante pesado. Ai ai ai... Não consigo lutear só você. Tem muito cheio, eu estou com... Mano, não tem espaço nenhum na van. Estou com sempre espaço nos borsos. Então eu limpo a van aí. Eu tenho um espaço. Eu vou limpar. Pelo do velho da van. Eu ainda não vou descer aqui. Um... Não vou... Iliza aqui... Iliza aqui... Iliza aqui... O Zaguei. O Zaguei. O Zaguei. O Zaguei. O Zaguei... Leide, se você tiver espaço aí, limpa a van que eu vou... Não tem mais espaço. Eu vou terminar de lutear os bichinhos. Ah, vou segurar o shift que é para vir bicho para a gente incomodar. Ah, não. Isso é uma carga e meio. Eu ainda não tenho nada novo nesse projeto Osiris, mas o Red Talon está investigando. Poderia ser uma broadcast de rádio cidadão, mas eu não acredito. Se há algo a isso, nós vamos deixar você saber. Olha, eu vou pegar aquele... Degola sincronizado. Vou pegar aquele... Tomou um mata-leão. Chegou a erguer os pés no chão. Está bem cá então. Deixa eu só olhar isso aqui. Está bem. Quem que estava atirando em quem mesmo? Por que? Por que? Por que? Por que? Ah, eu costumo perguntar depois. De primeiro a gente atira. Por que não tem que atirar em vocês? A mão de cabeça estourada não fala nada. Aqui também não respondeu. Quem cala concentra. Então? É isso aí. Eu vou trazer o bagulho mais perto. Aqui você vai reclamar aqui também? Ah, você já pegou o carro? Não? Pegou o carro. Não. Não tem nada de guardar. Olha aqui. A mão está cheia. Não. Já não. Ele já foi embora? E eu já vou botar. Acho que ele já tinha um parafuso solto, mas agora tá rochadinho. Tá, agora apertou. Não, eu tenho que ir pra bala e largar as coisas. Nós temos que arrumar a van de 8 espaços pra conseguir sair em 2 carros. Vocês tem espaço vazio ainda no inventário? Eu tenho. Mano do céu, eu já abri e fechei as duas portas tentando fazer o search. Amei mais uns bolsos extra ali. Ah, vou ter que botar aqui que aqui tem mais coisa pra pegar. Mas eu já vou encher o meu inventário. Essa picape aqui é massa dar uma blindagem nela, John. Porque ela foi com uns espinhos e vai dando dano nos bichos que encostam nela. Ah, eles não conseguem engrudar. Não, mas ela fica dando dano. E é bom pra Selvagem, porque Selvagem vem seco nela, né? Aí bate, dá umas duas pancadinhas e ela morre. Ok, essa coisa está pesada. Você está dirigindo a ele, Leide? Sim. Ae! Ae! Ela reclama que o carro está quebrado, mas não erra o zumbi de apropelar né? Ae! ainda não? i found a potential outpost but it's in the middle of a plague zone think it could be worth the risk?